Já estamos juntos no Jornal da Record para você saber que mais duas vacinas, a russa Sputnik e a indiana Covaxin, poderão ser compradas sem licitação pelo governo brasileiro. A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde para aumentar a velocidade da imunização. Cidades também tiveram que interromper a campanha. O governo federal anunciou que assim que novas vacinas chegarem, vai mudar a estratégia e fazer a aplicação sem a reserva da segunda dose para tentar atingir um número maior de pessoas. Tanto a indiana Covaxin quanto a russa Sputnik V aguardam na fila para receber autorização da Anvisa e serem distribuídas no Brasil. Além de mais uma espera, ainda vão ser precisos mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais para comprar os imunizantes e insumos para a produção. A falta de vacinas levou prefeitos de cidades como Porto Alegre e Curitiba, por exemplo, a interromperem a vacinação. Segundo especialistas, a distribuição igualitária foi um erro logístico. O plano foi distribuir igualitariamente para todos os estados e aí a gente acaba vacinando poucas pessoas em municípios que até mesmo não tinham muita disseminação da Covid-19. E os locais que têm muita dessa disseminação ficaram com poucas doses. Então a gente não está resolvendo problema nenhum com essa distribuição igualitária de doses. Por mais que seja legal a gente ver nossos avós, nossos parentes sendo vacinados, mas vacinação a gente tem que lembrar que não é nunca um ganho individual, é sempre um ganho coletivo. Um ano depois do início da pandemia no Brasil, o Ministério da Saúde ainda tenta negociar a compra de vacinas contra a Covid-19 para cumprir os prazos prometidos no Plano Nacional de Imunizações. Depois que prefeitos e governadores cobraram apoio para comprar as vacinas diretamente, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prometeu mais 230 milhões de doses até julho e mudou mais uma vez a estratégia de imunização. A nova decisão é usar 4,7 milhões das novas doses de vacinas que devem chegar até março para aplicar num grupo maior de pessoas, sem reservar a segunda dose. O plano anterior previa deixar a segunda dose armazenada durante o prazo estipulado pelos laboratórios, mas atingia um grupo menor. Para o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, o governo acertou em buscar autossuficiência na produção de vacina, mas errou em não buscar rapidamente soluções para um primeiro momento da pandemia. Nós poderíamos ter investido não só no longo prazo, mas ter uma estratégia de curto prazo. Recusamos 70 milhões de doses da vacina Pfizer em setembro, não procuramos no mercado outros laboratórios que pudessem fornecer neste primeiro momento, até que ganhemos autossuficiência na produção de vacinas local. Então, hoje nós estamos sem possibilidades de avançar no programa de vacinação nosso. O Ministério dispensou licitação para comprar as vacinas, Covaxin e Sputnik V, e acelerar a chegada de mais imunizantes ao país. Mas, para especialistas, a demora na decisão estratégica só atrasou a campanha de vacinação. Para vacinar 150 milhões de brasileiros, a gente precisa de 300 milhões de doses. Não tem matemática difícil nenhuma aqui. Para vacinar 300 milhões de doses até o final do ano, faltam quase 300 dias para a gente chegar no final de 2021, significando que a gente tem que vacinar 1 milhão de pessoas por dia. É essa a conta mais básica, uma conta de guardanapo que deveria ter sido feita. Então, a gente está muito distante. A gente está vacinando 4 vezes menos do que realmente a gente precisa. O Ministério da Saúde informou que até julho serão distribuídas aos estados mais 230 ou 230 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 gratuitamente.